E aí 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 Ó E aí E aí Meu Deus Turma do céu, turma do céu, turma do céu, que coisa linda, turma do céu, o Eta abençoada Meu Deus do céu, Mari, que coisa linda, turma do céu, turma do céu, turma do céu E aí gente, que linda! Olha a turma, vocês acham que é brincadeira, olha isso aqui! Ela comeu as duas iscas, a gente põe dois anzol, ela comeu os dois anzol! Meu primeiro combinão, olha! Rapaz, vocês não filmam, não acreditam! Aí! É grande! É grande! Que bom dia agora ou não? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aí! Puxa, que lamenta! Que coisa linda! Segura, seu peixe, segura seu peixe! Ah, meu filho, eu amo você! Vocês sabem, né? Nós vizinhos! Olha lá! É, a mulher hoje tá estourada! Pai do céu! Deu ovo pra quando que era cozinha, velho! O que o rabo dele tá dessa coisa? Olha que coisa linda, gente! Oi! Tá estourada hoje! Esse, vai pro frito! E aí, olha o Psychologo! E aí, vai pro frito! Tchau, tchau! O que o rabo dele tá fazendo aqui! O que o rabo dele tá fazendo aqui! Ah, tô fazendo isso? Aqui, sei! Que que o rabo dele tá fazendo! Ele é muito frito! O que ele está, que é mesmo? Ó, Tuno! Ó! Olha! Nossa! Olha, gente! Que coisa linda de Corvina. Olha isso aqui. Apoia! A cachorra pegou ela. A cachorra pegou ela. É ela. Ela quem? Será? Está corvindo. Está corvindo? Está corvindo? Olha! 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 A segunda, hein, gente? A segunda. Bonita, hein? Eu não vou conseguir pegar ela, não. Porque o dente dela é diferente. E ela engoliu a isca. Olha! Está lá dentro. Olha!